O que é o dia da semana e por quê? Mas eu sei que tô vivendo ruim, nem que seja pro momento O custo do meu botinho, a bebê tá chamando Cadê você, Magal? Já tô chegando aí, vamos se trobar Levei um do pão, pra gente caburar Trouxe as que transa, que sabe seduzir As que sabe chegar, as que sabe sair Essa menina, ela tá roubando a minha brisa Só porque me viu com várias minhas Só não vai ligar com a baixouro Senão eu vou voltar e vou querer de novo Olha bem na minha face Sabe que eu não valho nada Vivo na sua vida louca Me amarro na sua sentada Olha pra mim, com cara de malvada Diz que me quer, pedindo tapa na cara Surtada Ativa seu modo safada Olha pra mim, com cara de malvada Diz que me quer, pedindo tapa na cara Surtada Ativa seu modo safada Amanhece com vós, amiga e nem sei Com que a tia da semana e o porquê Eu só sinto ouvindo Nem que seja o momento Tudo que eu falei Que se vô vir comigo vai virar seu vício Que você se amarra na marra do bandido Só escuta a minha voz Que você fica mais safada A consequência da agenda lotar Nos deixa afastados Cada semana numa mansão Finge tudo e ninguém dá balão Se eu fui um visionário Agora eu tenho tudo o que eu quero Então pode botar sua lingerie, bebê Azul, bebê A gente tá chamando Cadê você, Magal? Já tô chegando aí Vamos se trobar Leberi um do pão Pra gente caburar Trouxe as que transa Que sabe ser luzir As que sabe chegar As que sabe sair Essa menina Ela tá roubando a minha brisa Só porque me viu com várias pinas Só não vai ligar Com a baixouro Senão eu vou botar E vou querer de novo